O apóstolo Paulo sempre orava por seus amigos e irmãos. E agora aqui no capítulo 3, ele pede que se lembrem dele e de seus companheiros de ministério em oração. Paulo sempre sentiu sua insuficiência. Ele era consciente da necessidade de poder divino em sua vida. Por isso, ele pede intercessão. Afinal, ele não é um super-humano, um super-herói, todo-poderoso. Ele era necessitado, como qualquer outra pessoa. Agora, observe que a oração que ele pede não é necessariamente por ele, mas pela pregação da palavra de Deus. Ou seja, é um pedido nobre. Oração em favor dele, mas para ele ser um instrumento de evangelismo. No verso 3, há uma frase espetacular. O Senhor é fiel. A infidelidade humana, em especial dos judeus que deram as costas à verdade de Deus, é contrastada com a invariável fidelidade de Deus. E Paulo era testemunha, em sua própria vida, do Deus sempre, sempre fiel. No verso 6, Paulo age como algumas vezes os líderes precisam agir. Ele pede que os irmãos se afastem dos infiéis. Já havia sido feito um trabalho com eles, mas como eles insistiam na desobediência, afastar-se deles seria um recurso para mostrar-lhes que deveriam rever-se os passos e mudar de vida. Finalmente, chamo sua atenção para o verso 11, Onde Paulo diz que há pessoas que se intrometem na vida alheia, há pessoas que andam desordenadamente. E por que será que há pessoas que se importam demais com a vida dos outros? Que fazem fofoca o tempo todo? Talvez porque tenham tempo demais e não façam nada no tempo que têm. Por isso, o melhor remédio é que essas pessoas se ocupem com algo produtivo, que trabalhem mesmo, pois aqueles que são cuidadosos no cumprimento de suas tarefas não encontrarão tempo nem se intrometerão na vida dos outros. Afinal, a nossa própria vida já é trabalhosa demais e, quando cuidamos de nós mesmos, não temos tempo para a vida alheia. Pensei nisso com carinho e eu gostaria muito que você hoje desfrutasse do cuidado e do abraço do nosso Pai Celestial. Pensei nisso com carinho